E fala galera que eu estive trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um Yacht E hoje vamos assistir Já saiu do 5 contra 1 Hashtag encaracolado13 Do Caracau Raivoso Pela thumb ele tá com o Whindersson Então vamos ver, deixa eu me ajeitar aqui E vamos que vamos Go Marciano não quer mais tomar cerveja Só o risco energético na night Marciano Marciano não quer treta na quebrada Cola só com as gostosas Só dona faz Marciano não quer mais usar os revolvos Ninguém ria por causa da cocaína Marciano não quer mais saber de nada Só quer no dia do tempo Tá de cima e tão chupa se quiser Mano, depois de tanto Você expedir, fi Volto com o quadro que era colado Volto com o quadro que era colado, pelo amor de Deus Quadro que era colado Eu voltei Agora pra ficar Pergunta do Mocotó13 Marcos, como é que seria um mudinho cantando rap? Tá aí uma dúvida, né, fi? Quer saber? Bora descobrir isso aí agora, fi Nossa, já viu o seguinte Agora bora ver o rap, fi Eu só não tinha visto Eu tô chorando, velho, caralho, pra isso Quem riu disso vai pro inferno, fi E se parou agora nem adianta Porque Deus já viu, mano Pergunta do Jô... Pergunta do Jô... Pergunta do Jô... Pergunta do Jôna... Pergunta do Jôna... Pergunta do Jôna... Tanã... Dez Porra de nome é esse, fi Trola o Lusquinha com a raquete elétrica Que susto, velho Que susto Ai, ai, ai Que susto, mano Que susto, mano E morreu Eu não tô na tela Ai, velho Ah, para, fi Nem deve doer uma raquete É dessa aqui Uuuu Ih, nem dói Vai estourar a cabeça Do meu dedo, doido Pô, parece um tapa na cara, doido Ai, delícia Ai, cachorro Ai, tá bom Ai, esse doi pra caralho É sério Tá, porra Pergunta da Jennifer Silva Caracol, quando é que você vai fazer Um encontro aqui no Pará Mano, não é eu que faço encontro, fi É os eventos nos estados Que me chamam Caso tenha algum evento na tua cidade, fi Tu enche o saco deles Pra chamar eu ou qualquer outro youtuber, mano Dia 10 de setembro agora Eu vou estar no evento Fui, causei e zoei Em Lusiânia, mano Então, você tá interessado É das quebradas, fi Então, o ingresso tá vendendo Na loja Nicoboco No Shopping Sul Valparaíso Ou online, mano No primeiro link da descrição aqui, hein, fi Quero ver geral e peso lá, fechou? Vai estar eu, Lusquinhas Zóio, meu irmão E vocês? Pergunta da Janaína Nunes Marcos, qual é a sua mensagem para a terra? Tá fraco Fez efeito não, peraí Apenas que busquem conhecimento Eu te vi, Lu Chilena Chilena gozadora 21 Eu te desafio a fazer uma depilação com fogo Chilena gozadora Ai, que agonia Nossa, olha Nossa, queimou tudo Eu tô viciado, eu tô viciado Eu tô louro, eu tô louro Se eu quero é fogo Olha isso Não consegui Parece que passou um pneu de carro Tadinho, moleque Hein Só faltou a tua perna, mano Que olha, tá parecendo chubaca, moleque Ai, tá porra Tá porra Tá pegando fogo, bicho Caralho, moleque Catou coisa pra caralho Tira isso aqui do peito pra mim, por favor Aqui, ó Caralho Vim aqui, ó Vim aqui do meio do peito Ai Ai da merda Nossa, queimou Nossa Que babaca Quem nunca teve a sensação de arrepender Eu acho que o cu vai explodir Se segurar explode o cu, pode não Pergunta do Sandro José Tu ainda tá no 5 contra 1 Tá tirando, né, fi? Já passei dessa fase 5 contra 1 As ideias, fi? Agora é 10 contra 1, fi Desculpa Você dá as duas mãos pra dar um talento Tem que ver quando ele tá estralando, fi Que é 15 contra 1 Eu tenho que pedir ajuda, fi Ô, tu tá com a mão limpa aí, fi? Ah, tá limpinho Eu acabei de lavar no banheiro ali Porque Me ajuda que ia abalangar a sucurinha Que na moral, rapidão Meia horinha Meia horinha Pergunta da Giovana Se pudesse ter superpoderes Qual teria? Na moral mesmo, fi Eu queria ter o poder do noturno, moleque É aquele poder, mano Que o cara sai teleportando pros lugares Tá tipo aqui de boa Aí do nada Agora foi com o Whindersson, né? Hotel, fi? Daqui a pouco Vamo falar que eu tô até imitando os outros Porque agora eu tô gravando no hotel, né, mano? Porque eu vim parar aqui do nada Foda-se, vai lá, foda-se Pergunta da Rai Já fui numa festa sendo menor de idade Mentindo que era maior de idade? Mano, eram as festas que eu mais ia, fi Nas minhas quebradas, mano Porque lá nos frevos, nos baile funk de lá, mano Os caras só pensavam em dinheiro, fi Depressão viu a sobrancelha dele tá arrancada aqui, ó Mas se eles vissem que eu tinha dinheiro lá pra pagar a entrada Mas é os menor da favela, cuzão Vai tirando, fi Pergunta do Pedro Souza Depois de toda essa treta aí com o Whindersson Você desculpou ele? Por que que você não grava um vídeo com o Whindersson? Mano, eu já desculpei o cara Nós conversamos Só que eu não vou gravar com ele Porque já basta eu estar aqui no hotel, mano A galera já vai falar que eu tô imitando Que não sei o que Então não vou gravar e pronto, fi Tá decidido e acabou, mano Demorou? Amor Amor É... Que horas você vai terminar de gravar aí? Que eu tô te esperando aqui já na cama Ah, não É, deixa eu só terminar aqui, eu... Tá bom, posso te esperar aqui então, né? Não, não, espera lá pra... Ah, que besteira, né? Que... Vá... Você não tinha necessidade E aí, galera que assiste o Caracol, tudo bom com vocês? Esse bordão tá mitando, cara, tu não pode fazer isso, não Desculpa Depois quando eu terminar, tu sai do meu hotel Tu sai do meu hotel Aê, caraca Porra, eu tô de volta, mano É... Antes que a galera comece a gerar treta, mano Nossa, o Caracol foi idiota, meu Deus Estúpido eu seria se eu não desculpasse, mano Apesar de que, como eu já disse, eu não quero treta, mano Eu sou um cara mó de boa, mano Eu sou zen A gente sentou, conversou, se entendeu e ficou por isso, mano Então tamo junto, é nóis, cuzão Fechou! Pergunta do esquilo maluco Tu joga Pokémon GO? Mano, eu até tento jogar, fi Só que o problema é que aqui onde eu moro não tem Pokémon, fi O que mais tem por aqui, fi É peba roubando, sei lá, dos moleques que tentam jogar Tanto de peba que tem aqui, fi Eu acho que os Pokémon ficou com medo de vir pra cá Faleceu Deu foi carreira nos Pokémon, fi Mano, olha aqui, fi Eu não tô zoando, não, doido Não tem nada aqui, fi Tá solitário, coitado Enfim, galera, esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado, mano E na moral, se vocês gostou e querem que eu faça mais, fi Deixa o like aí embaixo, mano Se esse vídeo bater 300 mil likes Esse quadro aqui que eu não faço há um ano No próximo encaracolado eu mostro pra minha mãe, fi Fechou? Deixe seu comentário aí embaixo Compartilhe com seus amigos nas redes sociais E se você quer que seu comentário apareça no próximo encaracolado, mano Me segue no Twitter, é arroba caracol E usa a hashtag Encaracolado, mano Com a sua pergunta Fechou? Fechou Enfim, ganhou ficando por aqui Um abraço Cês são foda Tamo junto Tchau Então, galera, esse daqui foi o react do Já saiu do 5x1 encaracolado do caracol raivoso Na época que o Whindersson e o caracol se desentenderam, né? Muitos não sabiam que os dois já eram amigos, cara Há muito tempo, há muito tempo Então eu fiquei feliz dos dois terem se entendido Conversado, tudo E ele ter aparecido no vídeo Mas então é isso, galera Se você gostou, deixa o seu like Se inscreve no canal se não for inscrito Segue as redes sociais Vai estar aparecendo aqui na tela E também na descrição E até a próxima Tchau